Essa é a história de um guerreiro Que veio do futuro Pra mudar o mundo Ouve aí Filho de Vegeta, o meu nome é Trunks O único guerreiro no futuro Distante, Goku morreu aqui Com uma doença Muitos se foram até em decadência Nenhum guerreiro além de mim E o Gohan, a única esperança Do dia de amanhã Treinando e lutando o tempo todo Contra os androides 17, 18 Mesmo o Gohan sendo forte Não pode evitar sua morte pros androides Quis me proteger, mas eu acordei Foi tarde demais quando encontrei Seu corpo no chão, difícil acreditar Que eu perdi quem me ensinou a lutar Pensei, eu pensei que era o fim Mas despertei a fúria de um super saiyajin Yeah, eu luto por mudança Ah, sou a luz da esperança Yeah, eu prometo, eu juro Que vou mudar o mundo Eu sou o Freaks do futuro Yeah, eu luto por mudança Ah, sou a luz da esperança Yeah, eu prometo, eu juro Que vou mudar o mundo Eu sou o Freaks do futuro Ah, nós caímos e falhamos Mas não nos entregamos Yeah, até a morte nós lutamos Pelas pessoas que amamos Mesmo com o poder de um super saiyajin Lutando sozinha, eles venceram contra mim Minha mãe pensou mudar os acontecimentos Voltar no passado com a máquina do tempo Esperança é a palavra que me guia Me faz acreditar que tudo vai mudar um dia Chegando no passado com remédio para a cura Goku agora vive, pronto para a luta Yeah, vamos para o treinamento Fui junto com o Vedita na sala do tempo Vencemos os Antoides, agora é contra o céu O inimigo mais forte, frio e cruel Aham, lutei ao lado de meu pai Morra, venço no fim e até que está em paz Vejo que, vejo que mudei o mundo Agora eu retorno de volta pro futuro Muro, yeah Eu luto por mudança Ah, sou a luz da esperança Yeah, eu prometo, eu juro Que vou mudar o mundo Eu sou o Freaks do futuro Yeah, eu luto por mudança Ah, sou a luz da esperança Yeah, eu prometo, eu juro Que vou mudar o mundo Eu sou o Freaks do futuro É, Freaks do futuro Yeah Ah, nós caímos e falhamos Mas não, nós não nos entregamos Yeah Até a morte nós lutamos Pelas pessoas que amamos Pelas pessoas que amamos Yeah Guerreiro do futuro A luz que briga no escuro Eu prometo, eu juro Eu prometo, eu juro Que eu vou mudar esse mundo Guerreiro do futuro Guerreiro do futuro A luz que briga no escuro Eu prometo, eu juro Que eu vou mudar esse mundo Guerreiro da esperança Guerreiro do futuro Guerreiro do futuro Eu sou o Freak do futuro Eu sou o Freak do futuro Para mudar esse mundo Guerreiro da esperança, guerreiro do futuro Eu sou um novo amor que brilha no escuro Todos os guerreiros prometo, eu juro Que eu farei de tudo para mudar esse mundo Letal Três do futuro Tamo junto Três do futuro